Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Rafael da Yoshida Click. Hoje a gente vai fazer um controle de atualizações que não dependem do QMC, do Click, que não dependem do Schedule da tarefa. Então suponha que você tenha que criar as conexões aqui com a tabela, seja ela ODBC ou arquivos de Excel em pastas que as pessoas precisam ficar atualizando. Eu vou estar criando aqui as conexões. Bom, eu criei aqui as minhas três conexões com o banco de dados, o banco de dados 1, o banco de dados 2 e 3. Bom, aqui eu estou supondo que sejam planilhas que são atualizadas manualmente por alguma pessoa e não depende efetivamente do task, do Click, que tenha as informações atualizadas. Aí como é que a gente faz esse acompanhamento? Bom, eu tenho aqui a base 1 e as datas de atualização e todas as minhas planilhas ou conexões precisam ter a informação atualizada em D-1. Hoje é dia 21 do 5, então todas as planilhas têm que ter as informações de pelo menos dia 20. Vamos criar aqui um arquivo que vai criando um QVD e vai se implementando das bases que estão atualizadas. Primeiro a gente cria aqui uma variável, que eu já coloquei. Eu vou estar colocando 7, porque eu quero o valor fixo. Ele vai transformar depois na hora que trazer o campo para data e hora. dia e hora da carga, essa aqui vai ser a minha variável que eu vou estar implementando nesse novo banco aí que vai estar recebendo as informações de atualização. Bom, então aqui eu tenho dia e hora da carga. Aqui eu tenho a minha base 1. Como é que eu vou criar esse arquivo? Eu vou estar criando aqui arquivo de carga, acompanhamento de carga. Aqui nesse arquivo eu vou dar o load, vou dar um nome para a minha base, um ID, base 1. Esse aqui é o ID base. Eu vou estar colocando a minha data da carga, que é a variável que foi declarada aqui, dia e hora da carga. Vamos estar colocando a nossa variável. Dia e hora da carga é dia. Vou colocar a data da carga. De hora da carga, data da carga. E aqui a gente vai colocar o max dessa data aqui, que é a base 1. É o max. Aí é data. É última data base. Última data da base. E aqui a gente vai trazer residente, as informações que a gente já carregou. Bom, agora a gente precisa criar um arquivo QVD, que vai ser alimentado por essa data de atualização de arquivo. Então, data. Pode ser esse, arquivo de acompanhamento de carga. Aqui é a tabela que a gente está criando. A gente vai ter que dar um storage nele. E vamos guardar ele. Bom, aqui eu vou colocar o mesmo endereço, que já é a pasta que eu tenho de conexão. Então, vou colocar aqui. Aqui, controle de atualização. Que é o banco de dados do Qlik. Esse aqui vai ser o nosso controle de atualização. Vou dar um exit script aqui. Que primeiro é a criação desse arquivo. Depois eu vou mostrar como fazer o incremento dele. Bom, então, primeiro a gente dá o carregar aqui. Ele vai criar o arquivo. Legal. Criou nesse endereço. Agora a gente vai dar um incremento desse arquivo. Para toda a atualização que a gente precisar, a gente faz esse código aqui e dá um incremento do arquivo. Então, vamos lá. Bom, aqui antes dele criar o arquivo, ele vai dar um load do próprio arquivo. Arquivo de carga. Observe o que ele criou. Está vendo? ID base 1, a data da atualização, 25, 21 de 5 de 2019, que é hoje, o horário que eu estou gravando. E é a atualização do arquivo. Ele trouxe um número aqui, depois a gente só converte em data. Vamos dar um inserir. Legal. Ele trouxe o load aqui com as mesmas informações da tabela de cima. Aqui, o que a gente vai fazer? Vai dar um concatenar. Na tabela de cima, com o load do arquivo, sendo que o ID, que é o que identifica a base que está atualizando, ela vai simplesmente ignorar se ela está atualizando aqui. Está vendo? Então, ele vai trazer um... Não existe, né? Ele vai trazer somente as linhas que não existirem dentro da base de dados que já está sendo carregada anteriormente. O que ele está fazendo? Ele está fazendo uma carga aqui, com a data atualizada, e depois ele incrementa com as outras bases que também vão ser salvas nesse arquivo. Bom, o processo até que é bem simples, tá? Aqui a gente já criou o nosso arquivo que vai guardar o controle de atualização de todas as bases. A gente vai estar trazendo esse arquivo, esse mesmo código, para as demais bases. No caso aqui, a base 2. Como eu fiz exatamente os mesmos campos com os mesmos nomes, eu só vou trocar aqui a identificação para a base 2. E a base 3, a mesma coisa. Está colocando aqui base 3, base 3. Ok? Vamos rodar aqui para ver como é que funciona. Ah, pessoal, só uma alteração aqui, tá? Essa linha aqui, eu tinha colocado atualização... Eu tinha colocado um outro arquivo que não era esse controle de atualização, tá? Eu só modifiquei aqui para controle de atualização. Aí eu vou dar a carga de dados. Legal, ele está parando aqui no primeiro. Vamos tirar o exit, saída do script. Legal, agora ele fez a carga das três linhas. Bom, agora vamos para a parte importante que é o acompanhamento, né? Aqui a gente vai estar criando o acompanhamento. As outras bases para esse vídeo não interessam, era só o controle de atualização para ver como é que ele ia ficar. Ó, base 2, base 3, 2 em 1. A carga... Base 2, 3 em 1. A carga que ele foi atualizado. E aqui a data da atualização do arquivo, né? Ou da sua... A base 3, 2 em 1. A data que ele foi atualizado. E aqui a data da atualização do arquivo, né? A data que você tem dentro da sua tabela ou da sua conexão. Vamos aqui dar um inserir. Carregar. Opa! Vamos colocar um exit script para ele acabar aqui. O restante eu não vou precisar mais. Vou dar aqui um exit script ponto e vírgula. Ok. Fechar a tela. E vamos aqui para a parte da análise. Aqui no controle de atualização, a gente vai... Bom, vou estar criando aqui uma tabela simples, só para demonstrar como você faria esse acompanhamento, tá? Você pode estar colocando o gráfico que achar melhor, que vai ficar mais bonito. Ou personalizando mesmo essa tabela através do CSS. Colocando símbolos em vermelho. Bom, vou estar colocando aqui a dimensão. A dimensão é a minha ID da base. A base 1, 2, 3. Aqui eu tenho a data da carga. Vou colocar aqui a minha outra dimensão. Como a data da carga. E aqui a minha última carga. Vamos estar colocando aqui a dimensão. Última carga. Última... Vamos estar colocando a informação de data aqui. Igual date. Última data base. Está colocando aqui dia, mês e ano. Aplicar. Legal. A gente tem aqui últimos dados. Bases. Observe que duas das bases, elas estão em D-1. Elas atenderam ao que eu precisava. Uma da base, que é essa aqui, né? Base 3. Ela não atende. Ela está em D-2. Isso aqui é algo que você pode deixar em alerta. Vamos estar criando aqui as cores, né? Para estar alertando a diferença da base. Então, aqui, a gente vai pegar. Mostrar cor. Vamos estar alterando a cor de fundo. Está colocando um if aqui. Se a data da carga. Aliás, vamos estar pegando aqui a cor de fundo. Ah, não. Está certo. Pela data da carga mesmo. Então, se a data da carga. Vamos estar colocando ela também em dia fechado, né? Vou colocar aqui dentro. Se a data da carga for... Aqui eu só trunquei a hora, tá bom, pessoal? Trunquei. Deixei o dia sem hora. Se a data da carga menos a última carga, a última data da base. Se esse cálculo aqui for maior do que 2, significa que a minha base vai estar em D-2, né? Se ele for maior do que 1, então fica vermelho. Se não, está tudo ok. Está bem? Vamos dar um aplicar aqui. Perfeito. Aí, nosso acompanhamento já está pronto. Esse arquivo LQVD, ele sempre vai atualizar de acordo com os seus tasks, né? De acordo com os seus aplicativos que você vai estar gerando aí no Clicksense. Esse arquivo, ele vai ser autoalimentado. Você pode pôr esse código de incremento de base no final. Aí, como as bases dependem de outras variáveis que são fora do Clicksense, você pode colocar essa análise aí, para ele sempre estar fazendo a comparação da última data que tem para a última data da carga. Assim, você pode estar cobrando os responsáveis ou pode estar vendo quais são os processos que estão falhando, fora do Clicksense, que não está atualizando essas bases, tá bom? No caso aqui, a base 3, que não está em D-1. Deu algum problema. Tá certo? Bom, a dica de hoje foi essa, pessoal. Espero que tenham gostado aí. Obrigado por quem acompanha o canal aí e assiste os vídeos. Qualquer coisa, deixem nos comentários. Eu agradeço a todos. Muito sucesso e até a próxima.